É, meus amigos, Mortal Kombat 1 mal lançou e o Ed Boon já tá lá no Twitter fazendo uma baguncinha, rapaz, com uns teases ali de personagens convidados que podem vir no futuro aí nesse jogo. E é sobre isso que nós precisamos conversar aqui no vídeo de hoje, cara, porque ele trouxe aqui uma leva de personagens, alguns que já vieram nos Mortal Kombat anteriores e os possíveis que podem estar ou estarão no Mortal Kombat 1 muito em breve, provavelmente no Kombat Pack 2, né, já que o Kombat Pack 1 tá totalmente fechado ali com seus personagens convidados e do Mortal Kombat também. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pro mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? E não se esqueçam da Brasil Game Show, meus amigos, que está chegando. Entre os dias 11 e 15 de outubro vai acontecer esse evento maravilhoso. Nós estaremos lá todos os dias pra poder fazer a cobertura do evento, trocar uma ideia com vocês, dar um abraço, vai ser bem legal. Teremos ali vários joguinhos pra gente poder curtir também, coisas que ainda não saíram e tudo, convidados especiais que vêm lá de fora, daqui do Brasil também. Vai ter muita coisa legal pra gente poder curtir. Então, já garante o seu ingresso o quanto antes com desconto aqui, através do nosso link que tá aqui embaixo no comentário fixado, enquanto esse lote não vira. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder ver o que que tá rolando com relação aí a essa publicação do nosso querido Bumbum. Como vocês podem ver aqui, ó, bem sucinto, bem tranquilo, ele mandou aqui esse dragãozinho, que é o do Mortal Kombat, e esse emotezinho de tipo, hum, quem será que vai vir aí num próximo Kombat Pack como personagem convidado? E a gente sabe muito bem que nesse Kombat Pack 1, nós temos três convidados diferentes, que é o Peacemaker, o Homelander e também o Omni-Man. O Omni-Man sendo o primeiro que deve chegar por volta aí na metade de outubro, final de outubro, pelo que o Ed deu a entender em uma das entrevistas ali durante o marketing do jogo, antes do seu lançamento e tal, né? Agora, nós precisamos discutir com relação a estes convidados que ele colocou aqui, porque é o seguinte, meus amigos. Alguns aqui, para mim, tá? Para o Caio, fazem sentido, outros nem tanto. E tem alguns aqui que já tiveram até mesmo problemas, que o Ed Boon explanou um pouquinho aí no passado, mas não entrou muito em detalhes, porque ele não podia. Nós já tivemos aqui, como o próprio Ed Boon marcou, Jason, que já veio no Mortal Kombat X, um personagem bem da hora, eu joguei bastante com ele, gostei. Fred Krueger, que veio no Mortal Kombat 9 aí, é um boneco que, naquele game especificamente, eu particularmente não gostei tanto, o esquema de gameplay e tudo mais. E o Leatherface, que também veio no Mortal Kombat X, e é um boneco muito interessante de se jogar. Embora eu não tenha testado muito ele, cara, eu já vi vários gameplays aí de alto nível do boneco, e o quão assustador ele pode ser nas mãos de quem manja, cara. Então assim, foram adições muito interessantes, nós ainda tivemos o Predador e o Alien, que foram dois bonecos muito interessantes também no Mortal Kombat X e tal. E aí, cara, voltando aqui as nossas atenções para os outros personagens de filmes de terror, que ele colocou as interrogações para a gente poder meio que tentar pensar, adivinhar, sugerir aí, opinar, né, na verdade, sobre qual deve vir aí no futuro do Mortal Kombat 1. Olha, sendo bem sincero para vocês, tá, na minha humilde opinião, e depois eu quero saber de vocês também, eu acho que é bem zoado, tá, eles trazerem Chuck e esse boneco do Jigsaw aqui, né, que é da franquia Jogos Mortais e tal. Primeiro, porque o Chuck, ele é um nanico, mano, ele é pequenininho, imagina só, a gente jogando contra um Chuck da vida, os projetos passando direto com o personagem em pé, porque ele não vai precisar baixar, já que ele é pequenininho, né. E imaginem só como seria o hitbox desse track também, seria um negócio muito estranho, ao meu ver, eles colocarem o Chuck, então eu, particularmente, descarto essa possibilidade aqui. Ficaria muito surpreso de verdade se eles colocassem o personagem, mas eu acho que isso não vai acontecer, tá, para mim, novamente. E o mesmo se aplica a esse boneco aqui do Jogos Mortais, porque ele também não tem uma altura normal, ele é um pouco menor, não chega a ser tão pequeno quanto o Chuck, né, mas ainda assim eu acharia estranho, E para mim não faz muito sentido, cara, é um boneco que não faz nada, entendeu, eles teriam que inventar totalmente o moveset. Agora, esses outros três aqui, meus amigos, que é o Ghostface, o Pinhead e o Myers, eles fazem sentido sim, para poder colocar, imaginando que eles possam criar um moveset para cada um desses personagens, tá. Sei que tem muita gente que não curte e tudo, mas é algo que o Mortal Kombat adotou desde o MK9, então não tem muito que a gente possa fazer. Agora, imaginando qual desses três aqui, tá, na minha opinião, que podem vir, o Ghostface, cara, recentemente tem aparecido aí em diversos rumores, principalmente por conta de data minings que foram feitos, indicando que possa ter aí alguma coisa relacionada ao personagem dentro do Mortal Kombat 1. Então ele já é uma grande possibilidade, a gente já tinha visto em rumores anteriores também com relação a isso. Temos também o Myers, que é um personagem aí bastante controverso nessa história de colocá-lo no Mortal Kombat ou não, porque o Ed Boon, em entrevistas anteriores, já falou que eles tentaram demais trazer o Myers para o Mortal Kombat, mas algumas questões relacionadas ali a acordos e tudo que não estavam batendo, né, entre as duas partes, e os detentores ali dos direitos do personagem não queriam abrir mão, acabou meio que encavalando, né. Parece que eles estão tentando fazer isso desde antes até mesmo do Mortal Kombat 11 ser lançado. Acho que eles até tentaram pro Mortal Kombat X, não me lembro agora exatamente, mas já tem bastante tempo, cara, pelo que o Ed Boon deu a entender que eles estão tentando trazer o Myers, mas sempre são embarreirados por alguma coisa relacionada a acordos aí, né. Agora, o Pinhead, cara, ele é um personagem que eu acho que seria bem interessante deles colocarem, porque se vocês já assistiram os filmes, principalmente os mais antigos, vocês têm ideia do quanto esse boneco é bizarro, né, bicho. Esse é o tipo de filme que na minha infância eu acabei passando longe, embora eu já tenha visto algumas partes ali, questão do gore, como é que é bizarro, como é que é grotesco as paradas ali, né, eu acho que ele se encaixaria bem com a proposta do Mortal Kombat também, e fico bem curioso como é que seria o moveset dele ali, sabe, ele utilizando também os escravos que ele tem pra poder causar dor ali nas outras pessoas e tal, então eu acho que seria um adendo bem interessante. Desses três personagens aqui, né, no meu caso eu já descarto o Chuck e já descarto também esse boneco aqui do Jigsaw, desses três personagens aqui eu fico mais inclinado assim, gostaria mais de ver primeiramente o Pinhead, depois o Myers e depois o Ghostface, nesse posicionamento específico que eu mencionei aqui pra vocês. Mas, ao que tudo indica, como eu acabei de falar, dentre eles o que tem mais chances realmente de aparecer é o nosso querido Ghostface. Pode ser que eles pensem numa espécie de pack de horror, porque o Ed Boon já tinha feito uma enquete relacionada a isso há muito tempo atrás, vocês se lembram disso? Onde a galera votou em massa num pack dos personagens de terror e tal, e com certeza eles devem ter considerado isso daí pra um próximo jogo, e até mesmo trazerem alguns desses personagens de terror como cameos, cara. Aí, nesse sentido, pensando aqui agora, né, que eu não tinha matutado a respeito disso, tá? Que o Ed Boon já tinha dado a entender em entrevistas que eles poderiam sim trazer personagens convidados como cameos. Aí eles poderiam sim colocar o Chucky e o boneco do Jigsaw, cara, porque não seriam bonecos que a gente iria enfrentar diretamente, como oponentes e tudo mais ali pra gente poder vencer, né? Eles seriam só personagens de suporte mesmo pra poder auxiliar o boneco principal. Aí eu acho que faria mais sentido. Então, pode ser que ele já esteja realmente dando a dica aí pra gente, que esses personagens aqui, esses três, né, podem de alguma forma vir como convidados num próximo pack, visto que no KP1 nós temos três convidados, e eles aproveitam pra poder colocar Chucky e esse boneco aqui do Jigsaw, né, como cameos também, entendeu? Aparecendo aí. É uma possibilidade. Obviamente nós teremos que esperar aí o que o futuro nos reserva, os anúncios da Netherrealm e tudo, mas, por enquanto, agora, eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí. O que vocês acham de tudo isso, cara? Qual a opinião de vocês com relação a esses personagens? Quem vocês acham que vem? E se vocês acham que faz sentido realmente o Chucky e o boneco do Jigsaw virem como cameos aí também num próximo pack. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri